Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um dos vídeos mais pedidos lá do meu Instagram que é Thiago, como que eu faço pra editar as fotos iguais as suas? Thiago, quais aplicativos você usa? Nesse vídeo eu vou contar tudo! Então vamos lá! Deixa eu botar a tela do meu celular pra gravar porque teve um último de vídeo que eu fui gravar assim que eu esqueci de botar a tela do celular pra gravar então Vitor, a tela do celular já está pra gravar. Vitor, pra quem não conhece, é o editor aqui no canal inclusive gente, se vocês tiverem canal no YouTube e tal, quiserem um editor, contratem o Vitor que o cara manda muito bem. Ó aí Vitor, público de graça, vai editar uns vídeos aí de graça pra mim, hein? Primeiro aplicativo é o Lightroom. Abre o Lightroom e aí vem aqui embaixo e vem aqui ó, do rolo da câmera pra escolher as fotos que eu vou gostando, né? Na hora que eu tiro as fotos, eu vou colocando elas nas favoritas tinha uma foto que eu queria editar, que eu quero postar no Instagram, então já vou até editar elas aqui com vocês que é essa daqui. Vocês estão vendo que tá escrito aqui, Rau, ou Rau, enfim, que é o formato da foto porque as minhas fotos eu tiro com a fotógrafa. Lá no Rio de Janeiro eu tiro com a Joana, a Amaro e aqui, aqui não, né? Lá em São Paulo eu tiro com a Gabi. Eu vou deixar o Instagram das duas aqui embaixo caso você, né, não tenha com quem tirar foto no Rio em São Paulo e isso faz toda a diferença, né? Você tem uma foto bem tirada, no ângulo legal, com uma boa qualidade, então isso tudo influencia até mesmo na hora que você vai editar, porque você tira uma foto, seu celular, tudo cagado, escuro e tal né? A gente não tá fazendo milagre aqui, a gente vai só melhorar a tua foto. Primeira coisa que eu faço é eu pego o branco e tiro todo o branco, boto ele menos 100%. O preto, tá vendo aqui? Eu também vou lá e jogo ele no máximo, boto mais 100%. Claro que isso varia de foto pra foto, mas geralmente dá nisso. O realce, aqui ó, realces, eu costumo tirar tudo e boto menos 100% também. Contraste, às vezes eu não mexo muito, vai depender de foto pra foto, a gente vai ver se eu vou precisar mexer nesse contraste aqui ou não. E a sombra também, depende de foto pra foto, por enquanto eu vou deixá-la no zero, qualquer coisa a gente volta aqui e mexe nessa questão. Beleza? Isso é o básico que eu faço. Depois eu vou pra cor, e aí eu venho aqui em cor, misturar, e aí eu venho aqui na cor amarela, a parte da saturação eu pego e zero ela também, menos 100%. A parte da matriz eu faço a mesma coisa, jogo lá pro lado e boto menos 100%. E aí, isso vai depender das cores que tem aqui na minha foto. Essa cor aqui tá aparecendo zero, o céu, então tem um azul no fundo. Eu vou aqui no azul, esse um pouco mais escuro, ó, e eu consigo mexer na tonalidade do céu. Eu não, tem gente que gosta desse céu assim, sabe, ó, muito dessa cor assim, eu acho que fica muito forçado. Então, eu dou só uma, uma, sabe, um par ali no céu. Na saturação, a parte da matriz aqui, acabei mexendo pra mostrar pra vocês, mas eu costumo deixar zerado. A luminância, às vezes eu mexo aqui alguma coisa ou não, esse aqui eu vou botar menos 6, só pra dar um par ali também, que a minha camisa azul, por baixo ali também é azul. Outra coisa que eu costumo mexer é o laranja, que é a cor da pele. E aí, ó, vou dar uma aproximada aqui pra mostrar pra vocês, eu costumo mexer na saturação. Tá vendo, ó, a cor vai ficando um pouco mais viva. Gente, eu não tenho a numeração aqui do lado pra dar mais 38, mais não sei o que não, eu vou no olho. Tipo, ó, gostei assim, mais 41. E a luminância, eu gosto de dar aquele brilho na pele, ó, vou mexendo aqui na luminância e vai dando brilho na pele, aí diminui um pouco a saturação. A matriz do laranja eu não costumo mexer não, tá? Outra coisa que eu costumo mexer, porque como eu tirei o amarelo todo, mexi no laranja, a boca ficou meio pálida, tá vendo? Então eu venho aqui no vermelho e eu mexo um pouco aqui na cor do vermelho pra dar uma cor ali na boca, tá vendo? Só pra não ficar essa parada pálida aqui. Mas também eu não gosto de botar não. Tipo, tem cara que vai editar a foto e gosta de botar assim, tipo, sabe, a boca bem vermelha. Eu não gosto. Qualquer coisa aí, tira um print da tela, mas essa aí foi o que eu deixei. Matriz menos 24, saturação mais 42, iluminância menos 28. Mas como eu falei, isso depende de foto pra foto. Ah, tem o verde também. Essa foto aqui não tem muito verde, né? Mas eu costumo mexer no verde. Mas tá vendo, ó, o verde lá no fundo como que vai mudando. Mas eu gosto desse verde menos verdão, sabe? Gosto dessa cor mais assim. Beleza, isso aqui é o que eu mexo nas cores. Concluído. Outra coisa que eu costumo mexer é aqui na luz. Depois que eu mexo nas cores, que eu volto aqui na luz, aí eu venho aqui em curvas. E aí eu pego aqui, ó, e abaixo só um pouquinho. Tá vendo, ó? Aqui, conforme eu vou abaixando, a foto vai ficando mais escura. E aí eu dou só uma quebrada no brilho e abaixo só um bocadinho assim. Ok, concluído. Agora eu vou pra efeitos. Efeitos eu faço, vou em dois lugares aqui. Que é claridade. Às vezes eu mexo um pouco. Olha só como que meu rosto vai ficando um pouco mais claro, né? Porque eu vou mexendo na claridade ali. Isso é bom, a claridade, quando a gente tira uma foto que a gente fica escuro e o fundo fica claro. Aqui na claridade a gente consegue mexer e coloca a gente que tá em primeiro plano ali um pouco mais claro. E aí eu mexo aqui. O desembaçar eu mexo um pouco também, ó. Que dá um pazinho na foto. Então eu mexo ali no desembaçar. E aí, ó, eu volto aqui lá na luz. Volto porque algumas coisas aqui eu acabo dando uma mexida. Tipo sombra. Não, não vou precisar mexer em sombra dessa foto. Então deixa isso aqui quieto. Exposição. Eu vou mexer um pouquinho porque eu acho que a foto vai ficar um pouco mais clara. Então isso, essas outras partes aqui, eu vou dar um check final depois que eu mexo na cor e no efeito. E aí, às vezes acontece de eu ter que tirar, tipo, botar um pouquinho mais preto e tal. Mas não. Essa foto aqui eu vou deixar assim mesmo. Eu tô achando só que eu fiquei um pouco laranja. Então eu vou voltar aqui no laranja e vou tirar só um pouquinho. Que eu acho que ficou meio, sei lá, meio laranja demais. Concluído. Aí agora eu vou aqui, ó, em detalhes. Tornar nítido. Eu boto, geralmente, isso aqui eu tenho feito há pouco tempo. Eu boto um pouquinho mais nítido que a foto fica com uma qualidade. Olha a diferença que deu. Olha a diferença, ó. Ela tava aqui. E olha só, quando joga pra cá, fica um pouco mais nítido. Parece que a foto fica com um pouco mais de qualidade. Isso é o que eu faço aqui dentro do Lightroom. E agora eu vou levar pra onde? Pro queridinho de todas as blogueiras, que é o Facetune. Vou lá no Facetune só pra ver se tem alguma espinha, alguma manchinha no rosto, pra gente dar uma melhorada e também dar uma destacada em algumas coisas. E aí eu exporto direto, tá? Eu não salvo no rolo da câmera pra depois puxar pro Facetune, porque isso perde a qualidade da foto. Então eu exporto direto. Vou abrir lá no Facetune. Vem aqui, ó, suavizar. E aí eu costumo botar esse primeiro, onde tem uma gotinha só. O aplanar, eu acho que fica muito fake. Então eu dou uma aproximada, ó. Aqui na testa tem uma... Tava com a espinha no dia. Dou uma passadinha. Aqui assim. Na bochecha também. Dou uma melhorada. Muito cuidado, gente, pra você não pegar em cima da boca, tá? Se você tem barba também, cuidado, porque senão isso aqui, cara, fica fake e fica feio. Depois, o que eu faço? Que eu passei aqui perto da boca, como eu tenho mancha muito perto, eu venho aqui, ó, em apagar nessa borracha e passo em cima da boca. Porque se subiu alguma coisa ali que eu fiz, já tira e não fica tampando. Ó, vou botar aqui antes e depois pra vocês verem, ó. Ó a diferença que dá. Aqui na testa, aquela manchinha, ó, continuou. Mas eu não tiro não, porque eu não gosto de deixar também aquele rosto lisinho e tal, não. Eu passo só o aplanar. Saiu? Saiu. Não saiu? Fica ali, né? Ninguém é perfeito, então vamos deixar ali. Outra coisa que eu gosto de fazer é aqui, ó, detalhes. E aí eu vou realçar as coisas que eu quero realçar nessa foto. Tipo, ó, eu geralmente vou em acessório, ó, no anel. Ó só como que ele fica diferente, tá vendo? No anel, na pulseira. Também gosto de dar um pazinho. É, relógio, quando eu tô usando, também faço isso. E aí, o óculos. Também gosto muito de fazer isso em óculos. Eu acho que dá um visual legal, ó. Antes, depois, deixa eu chegar perto. Olha o óculos, tá vendo? Dá um brilho ali no óculos. Outra coisa que eu costumo fazer pra dar uma realçada, eu venho aqui no maxilar. E aí eu vou bem de leve aqui, ó, com o detalhe ainda. Passo de um lado, do outro não tá aparecendo. E, ó, dá só. É um detalhezinho de nada, gente. Algumas pessoas podem até não perceber, mas pra mim dá. E aí eu gosto de fazer isso. Isso é o que eu faço no Facetune. Ah, uma outra coisa. Eu não vou fazer nessa foto, mas eu vou mostrar como vocês podem fazer. Às vezes, quando o tênis branco não tá branco, você pode pegar aqui, ó, o branquear, que é a pasta de dente. E você passa no seu tênis. Se o seu tênis estiver sujo, você passa. Mas eu vou deixar ele sem passar, porque eu acho que fica mais natural. Beleza, ó. Essa, a foto já tá editada. É exatamente assim. E aí, eu vou subir ela no Instagram. Eu ia editar aqui uma segunda foto com vocês. Só que esse vídeo aqui, eu acho que ele já ficou um pouco grande. Com as coisas que eu mostrei, já deu pra vocês entenderem, né? Muita coisa ali, você vai de acordo com o seu gosto, né? Do que você gosta numa foto. Mas, essa maneira que eu mostrei, é exatamente a forma que eu edito as minhas fotos. Se vocês quiserem que eu mostre como eu edito os Reels, outro tipo de foto, deixe aqui nos comentários. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo. Edição, que eu vou saber que você assistiu até o final. Me dê essa moral, que isso é muito importante pra mim. Beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho